Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Francisco Trinaldo, Massaranduba. Que prazer ter você aqui no canal, Massaranduba. Oi, o prazer é todo meu, né? Tá no canal com você aqui. Vamos lá, né? Vamos responder as perguntas do pessoal aí. É verdade. Tem algumas perguntas aqui, tem umas perguntas também lá da galera lá no Instagram, que a gente vai fazer também. Mas pra gente começar o nosso papo, eu queria saber qual que é o segredo. Aos 42 anos, você participou da primeira edição do TUF Brasil, né? 9 anos atrás, lá em 2012. Continua entregando lutas, assim, maravilhosas, em alto rendimento. Qual que é o segredo pra tudo isso, hein? Ah, eu acho que o segredo é, primeiramente, ter uma vida saudável, né? Uma vida saudável, eu acho que você se alimentar bem, comer bem, dormir bem, você sempre tá disposto pra tudo, né? E eu sempre foco muito nisso, né? Descansar bastante, não sair muita noite, né? Não bebo, não fumo. E como bem. Eu não alimento bem, bastante bem. O que você mais gosta de comer, que pode comer na dieta também? Eu como bastante fruta, né? Eu sou um cara que come bastante fruta. E eu gosto mais de ovo. Eu gosto bastante de ovo. Então, se o segredo pra jovialidade aí, aos 42 anos, tá lutando tão bem assim, então, vou começar a comer mais fruta também, porque se aos 42 você tá desse jeito, eu ainda tenho um tempo aqui pra chegar aos 42, então, vai dar certo. Vou fazer essa tática também. Eu gosto de comer bastante fruta, né? Também, é muito bom. Falando um pouquinho sobre a sua passagem no TUF, Marcelo Anduba, eu queria saber o que você mais gostou e menos gostou daquela época. Ah, eu gostei de tudo, né? De tudo um pouco eu gostei, né? Tinha desavença lá, mas é porque faz parte, né? A desavença, ela faz parte, né? Como muito grupo de homens, muito junto, né? Sempre a desavença faz parte, né? Mas eu só tô uma lembrança boa de lá. Você acha que essa experiência de ter entrado pra um reality também te trouxe uma certa bagagem também quando você entrou pra UFC, que é uma grande organização? Você já tava meio que acostumado ali com aquele ritmo? Tinha as câmeras? Tinha um monte de coisa diferente? É, na verdade, como a gente vem de um programa, né? A gente acostuma já com o público, a gente já fica mais adaptado, né? Eu mesmo, como eu fiz a minha primeira luta, eu fiz a primeira luta minha no UFC, foi com o pé de chumbo, né? Eu tava bem adaptado, como ele também, né? Tava bem adaptado. E na segunda luta eu peguei o timbal, também eu tava bem adaptado, né? Sim, então eu não tinha um... Eu tinha um pouco de vergonha de falar na frente da tradução, mas pra mim não fazia diferença, né? A gente vai falar sobre o timbal daqui a pouquinho aqui, mas antes disso, você fez... Só pelo UFC já foram 22 lutas, agora vai chegar a sua estreia nos meio médios. Como que veio essa decisão de mudar de categoria? Toda vida eu... Hoje, né? Tô com 42 anos, todo mundo sabe, né? Fica mais difícil a gente perder peso, né? Quanto mais a gente vai ficando mais desgastado dos treinos, de perder peso... Porque quase 30 lutas que eu perdo peso, né? Então a gente vai se desgastando e agora, nessa última luta, eu não consegui bater o peso, né? Acho que eu tava fazendo a dietinha certinha, né? Eu cheguei lá na... Faltando 7 quilos, né? O peso que eu tiro, 7, 8 quilos na semana, né? E não consegui tirar esses 8 quilos na semana. Dois semanas, né? E a alimentação lá é totalmente diferente, né? Totalmente diferente a alimentação lá na Abu Dhabi, né? Muito tempero a comida e não tinha lugar pra gente fazer comida da gente. E aí eu não consegui bater o peso, né? Mas não já tava... Eu mais o Dida, né? Que é o meu professor, né? O meu professor de lá de Curitiba, né? Eu treinava com ele lá. Ele sempre batia que eu tinha que lutar de 7x7. Eu falei, não, mas tá bom, de 70 a gente vai continuar, né? Aí dessa vez eu não consegui bater o peso, né? Aí eu vou lutar agora de 7x7, né? E agora eu tô treinando aqui com... Aqui, né? Nos Estados Unidos. E todo mundo diz que eu vou render mais nesse 7x7. E como que tá seu treinamento agora pra essa categoria nova? Você já tá sentindo alguma mudança? Alguma diferença? É... Toda vida eu treinei com os caras mais fortes, mais pesados, né? E nunca senti diferença, né? Mas aqui os caras são mais grepe, né? Aqui os caras são mais do grepe, né? Então, aqui eu vejo a diferença de força, né? Mas eu treino com ele igual por igual, né? Então, eu quero ver a minha estreia, como é que vai ser, né? A gente também tá ansioso. Como que vem essa mudança pra American Top Team, né? Você tá na Flórida, tá se adaptando ainda? Como é que foi essa decisão também de sair do Brasil? É, já tem 5 meses que eu tô aqui na American Top Team, né? Eu vim pra cá, depois da minha luta eu vim pra cá, fiz uns treinos aqui, né? Passei um mês e pouco, quase dois meses aqui, aí voltei pro Brasil. Aí, dia 5 de dezembro, eu voltei pra cá de novo. Aí, eu comecei a treinar, né? Tava pedindo luta. Mas eu tô bem adaptado aqui. Já adaptei, conheço os professores todos, né? Tava intimidade com os professores e, pô, tô bem adaptado. Um companheiro de treino seu aí da American Top Team, você já conhecia há bastante tempo, que é o Renato Moicano, né? Como que foi reencontrá-lo agora? Pois é, como eu... Antes de eu vim pra cá, eu tinha falado pra eles, né? Pro Moicano, pro Miquim, né? O Miquim vai lutar quarta-feira agora, né? Fazer uma grande... Todo mundo na torcida aí pelo Miquim aí no Brasil, aí, né? Com certeza. Eu já tinha falado com ele, né? Com o Gabriel, professor de boxe, né? Pô, tô querendo passar um tempo aí, fazer um teste aí, porque tô querendo conhecer novas coisas, né? Sair da minha zona de conforto, eu falo isso, né? Zona de conforto. A gente passa muito tempo na equipe, a gente fica na zona de conforto, né? Eu já tinha falado com ele. E é um prazer treinar com eles aqui. Eu treino bastante com eles, né? Os moleques muito gente boa que eu conheço há muito tempo, né? No começo da carreira deles, eu conheci eles, né? Então, porra, é um prazer estar com eles aqui. E eu vi que você tem colocado umas coisinhas em inglês também no Twitter. Como é que tá o inglês agora? Na verdade, eu não falo nada de inglês, né? Eu entendo poucas palavras, né? De inglês, né? Os professores dando aula, né? Eles dão aula em inglês, né? Mas eu entendo porque eu tô por dentro da luta há muito tempo, né? Então, eu entendo e... Ah, eu sou um antigão na luta, né? Vendo os caras falando inglês direto de luta, então... Mas eu não falo nada, né? Não domina ainda. Não domina ainda, mas eu vou dominar ainda. Ainda, né? Quem sabe dá pra dar uma arriscada em umas palavrinhas ali na entrevista pós-luta? Já pensou em montar uma frase assim pra soltar só pra impressionar a galera? Seria bom, mas eu vou estudar o inglês também, tô pensando já de começar, né? Porque agora eu tô focado de fazer uma grande luta com esse cara aí, né? Todo mundo sabe, né? Que eu só sei fazer isso de bom, né? E eu não pretendo chegar lá e tô subindo de peso e eu vou fazer todo mundo ficar espantado comigo. É isso que a gente quer ver. A luta acontece no dia 5 de junho, né? Contra um russo duríssimo, Muslin Salikov, que vende quatro vitórias consecutivas. Como que tá a sua expectativa pra luta, Massara? É... Aqui dentro que eu tô, né? É cheio de russo, né? Aqui tem muito russo. Eu tô treinando, os caras estão sempre olhando nos treinos. Mas eu boto isso na minha cabeça. Na hora que fecha lá dentro, eu me transformo, entendeu? Eu não tenho isso. Eu vou cair pra dentro dele. Eu vou diminuir a chance dele ganhar de mim. Não vou deixar ele confortável. Eu vou fazer o meu jogo. Abafar ele ali na mão ali. Se der de eu passar pro chão, eu vou passar. Se der não, eu vou passar pro chão, né? Porque esse negócio, se der, não funciona. Tem que passar. E aí, nós não montei uma estratégia ainda, não. Eu tô treinando, mas na minha cabeça a luta já tá feita, né? E você chegou a dar uma olhada, assim, no jogo dele? Em algumas brechas que você também consegue explorar? Eu sempre vejo a luta dele, né? Eu não fico olhando direto pra não ficar, entendeu? Meio... Itolado, né? Mas eu olho a luta dele direto. Eu sei de onde é que o meu ponto forte vai chegar mais. Ele tem um cruzado bom. Ele tem um giratório bom. Isso aí eu sei, né? Todo mundo sabe. Mas... Eu também tenho umas qualidades boas. Com certeza. E, Marcelo Nuba, falando ainda da academia, né? Você tinha citado o Gleisson Tibau lá no início da nossa conversa. A sua segunda luta foi com ele. E agora ele também tá aí na American Top Team. Naquela época, você pensou em fazer uma revanche? Como que tá agora essa relação? Vocês aí treinando juntos também? Pois é, nós dois tínhamos um treino legal aqui, né? Eu também tava ajudando ele para a luta dele agora, né? Mas... Aí marcou a minha luta. Deu uma diminuída nos Spies também, né? Mas eu tava ajudando ele para a luta dele. É um treino bom, né? Nós dois aí. Mas eu nunca pensei... Como passa... Eu não penso em revanche, né? Ele foi melhor que eu. Ele conseguiu ganhar de mim. Aí... A revanche é como um cara muito abusado, né? A gente sabe que o Timbal é gente boa pra caramba, entendeu? Mas eu nunca quis revanche, né? De ninguém? Nenhuma derrota sua? Você falou... Putz, essa daqui podia ter uma segunda chance. Tem. Tem dois lutadores que eu tenho certeza que eu pegar eles, eu bato nele. Não passa do segundo round, entendeu? Porque eu fiz ele no freio. Deu uma diminuída. Eu quebrei a concentração, né? Tem uns dois no lutador. Mas hoje em dia não me interessa mais, entendeu? Hoje em dia me interessa a de cima agora. Um deles poderia ser o Hernandes aí? Só fiquei na curiosidade agora. É, o Hernandes... Não, pra falar a verdade, o Hernandes... No começo eu tinha, né? Mas hoje em dia eu vejo que ele não vai longe. Entendeu? O cara queria fazer ele em cima de mim, mas eu vejo que ele não vai longe. Então pra mim, só se ele subir pra 7x7, eu sei que ele não vai subir, né? Agora é focar na categoria nova, né, Massaro Nduva? É, agora o que passou, passou, né? Agora é focar no novo, né? E bola pra frente, né? Com certeza. Falando um pouquinho de passado, que a gente tava falando um pouco disso também, uma coisa em 2015, uma entrevista pós-luta sua lá em 2015 me chamou muito a atenção, que foi quando você falou que nunca teve uma festa de aniversário e pra sua mãe fazer festa pras crianças, né? Como foi sua infância? Ah, minha infância foi uma das melhores infâncias de mim, entendeu? Eu brincava bastante, eu tinha a minha obrigação, né? Hoje o jovem, o jovem hoje não tem obrigação nenhuma, né? Acho que não tem obrigação nenhuma hoje, o jovem das coisas tão mais fáceis, né? Mas eu tive uma infância muito boa, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, mas eu tinha meus tempos pra brincar, eu tinha minha diversão com meus irmãos, com meus amigos. Eu sou um dos caras que tem bastante amigos lá na minha cidade de infância, né? Então eu tive muita diversão, mas só que toda vida eu tinha que trabalhar, né? Porque minha família, meu pai mesmo botava a gente pra trabalhar. Tinha esse negócio de idade, né? E eu agradecendo bastante, né? Porque só assim eu virei um homem de bem. Com quantos anos você começou a trabalhar? Ah, eu comecei a trabalhar com oito anos de idade, né? Oito anos de idade eu ia pra Roça pra fazer comida com meu pai, né? Nossa! Como eu nunca gostei de estudar, né? Então minha mãe é obrigada pra ir pra Roça, né? Então eu ia pra Roça na segunda-feira, voltava na sexta com meu pai e a minha diversão era garantida com meu pai. Por isso que eu, porra, em todo lugar que eu vejo, assim, um pai com filho, eu lembro do meu pai, né? Meu pai é um dos melhores pais do mundo, né? Porra, meu pai é gente boa pra caramba. Você sente falta deles agora, dos seus pais, da sua família, tendo aí nos Estados Unidos? Ah, eu sinto falta bastante do meu pai. Meu pai é muito gentil. E a minha mãe também, né? Mas eu sou mais apegado do meu pai. E teve algo, assim, na sua infância que você não conseguiu na época, mas hoje você pode proporcionar tanto pra sua família, ou às vezes pra você mesmo, por conta das condições que estão melhores, assim? Eu sempre fui um cara trabalhador, né? Meu pai sempre voltou pra trabalhar e eu trabalhava pra caramba. Minha maior desilusão foi uma vez que eu trabalhei um ano pra comprar uma bicicleta e meu pai adoeceu e eu tive que gastar com ele. Mas eu tive muita felicidade com meus irmãos. Mas a bicicleta ficou no sonho, então? Ficou no sonho. Mas, Saranduba, você fala, né, que você é um homem que nasceu pra bater em outro homem. Aos 42 anos, você já planeja o seu futuro? O que vai ser daqui pra frente? Bater em outro. Um dia eu tô entrando no octógrafo pra bater em outro homem aí, né? Não, mas... Até agora eu não penso de parar, né? Eu não penso de parar, porque eu tô treinando bem pra caramba, eu tô na disposição, né? E eu peço a Deus pra não ter lesão. Porque lesão, eu acho que a lesão, ela... Não tem o que fazer. Você teve lesão, depois da necessidade, você tem que saber treinar também, né? Não fazer todo o treino duro, né? Eu gosto de treinar pra caramba, eu gosto de treinar duro, eu gosto de fazer sparring, né? Aqui eu fazia sparring três vezes por semana aqui, né? E aí o Mestre Conor começou a me proibir fazer sparring, entendeu? Ele tá certo, né? Eu que tô errado, né? Porque eu gosto de fazer, né? Mas... É... Depois da necessidade, levar muita pancada, fica... Aí que vem a lesão, né? Então eu tô me cuidando mais, fazendo mais drill. E na hora que eu entrar na optosa, eu sei o que que eu vou fazer. Então eu não preciso todo dia eu fazer sparring, né? Três vezes por semana. Mas eu não pretendo me aposentar agora. Os caras vão ter que me aturar bastante ainda. Até você tinha colocado no Twitter, assim, acho que foi uma forma meio que de desabafo ali, que você falou que os caras mais novos têm medo de perder pra você, que é um cara mais velho. Até que ponto você acha que a idade atrapalha nesse casamento de luta, todos os caras falam, ih, uma saranduba? Não, não vou, não. Pois é, né? Eu acho que é isso aí também, né? Eu acho que não, tenho certeza, né? Como chega um moleque novo aí, que quer lançar ele, aí eles votam comigo, né? Mas os caras que têm bastante dúvida no UFC não querem lutar comigo. Próprio mesmo o Serrone, o Diego Sanches, esses caras aí, eu não falo medo, né? Porque a gente tem a cabeça brindada, a gente não tem medo do outro, né? A gente só não quer pegar um cara duro, né? Mas no caminho, podendo pegar um caminho mais fácil, pegar um caminho mais difícil, entendeu? E como você vê seu caminho agora na 7x7? Ah, é igual o Marcelo Alonso falou, né? Tem muito veterano agora aí, nessa... Pô, subiu mais um veterano, né? Agora eu acho que tem que casar essa luta de veterano com veterano, os caras, entendeu? Eu agora quero fazer a minha vida, né? Quero, porra, lutar 3, 4 vezes no ano aí. E aí vai, né? Você pensa no título? Não, eu não penso no título mais. Eu penso em fazer lutas boas, entendeu? Eu quero fazer as melhores lutas da noite. Eu quero... Eu quero sair na mão com os caras, entendeu? Eu quero fazer boas lutas, eu quero dar pro público que ele gosta. Com certeza. E o público gosta muito de você, né? Talvez pelo seu jeito sincero de ser, você é muito verdadeiro nas suas palavras. Como... O que você acha que cativou a galera, assim? Os fãs? Por que eles gostam tanto de você? No começo eu falava as coisas sem pensar, né? Assim, porra... Aí eu falava as coisas sem pensar e os caras... O pessoal gostava, né? Aí a palavra eu falava, né? Hoje em dia eu seguro mais um pouco as palavras, né? Mas eu acho que o brasileiro, ele gosta da sinceridade. Entendeu? Você ser sincero, entendeu? Tem uns caras que fazem texto, fazem um texto pra poder falar. Eu não, eu falo o que vem na cabeça. Só que aí eu tô... Eu falo o que vem na cabeça sem palavra, porque eu vou pra falar e não falo. Entendeu? Mas, Saranduba, o que você acha do Thrashtalk? Que hoje é muito usado, né? É uma estratégia, mas a galera meio que monta texto. É o que você falou, né? Às vezes não sai ali na sinceridade. O que você acha dessa galera que usa disso também pra desestabilizar o adversário? Ah, é bom pra uns, né? Eu acho que tem que ter isso, né? Eu acho que tem que ter isso, mas... Eu não consigo ser assim, entendeu? Eu não consigo... Eu sou um cara sincero. Na pesagem, eu não toco no cara, eu só faço o que tem que fazer mesmo, olhar no olho dele, fechar a minha mão. Mas eu não tenho muito isso de ficar provocando o meu pensado. É verdade. Mas, Saranduba, pra gente encerrar aqui o nosso papo, quero encerrar com uma curiosidade. De onde que veio esse apelido, Masaranduba? Quem que deu esse apelido pra você? Quem me deu esse apelido de Masaranduba foi um professor meu. Meu primeiro professor de kickboxing, né? Lá em Brasília, eu jogava futebol, né? E aí eu comecei a treinar com ele, mas aí eu só... Não é que eu chegava atrasado, né? Eu trabalhava de dia. Eu trabalhava em consórcio civil nessa época. E treinava com ele. Aí eu não fazia aquecimento, né? Passava o dia todo de ir trabalhando em obra pra fazer aquecimento. Aí eu ia direto pra fazer sparring, né? Ele começou... Bom, o cara só quer saber de me ter empurrado. Aí começou a me chamar de Masaranduba, até esse apelido. E no começo eu não gostava, né? Acho que por isso que pegou. É sempre assim, né? Foi o Samurai, né? O Aldaí, né? Que botou esse apelido em mim. Que demais. E aí pegou, né? É, o apelido que a gente não gosta é o que pega mesmo, né? Pega, né? Masaranduba, eu quero te agradecer por esse papo. Muito obrigada. Uma ótima luta. A gente vai estar de olho no dia 5 de julho em você. Que você traga a vitória e faça uma grande estreia na nova categoria. Pois é, com certeza eu vou fazer uma grande luta com ele, né? Eu espero que ele esteja treinando bastante. Eu sei que ele está treinando bastante. Eu treino sempre com os russos agora. Aqui, né? Agora eu parei de treinar com os russos, né? Aí eu treino só com os americanos ou brasileiros, né? Mas aí, eu sei que eles treinam bastante também. Ele é igual a gente, né? Ele é raçudo. Mas eu tenho uma grande chance de nocaute a ele. Entendeu? Ele joga uns cruzados muito fortes, né? Mas eu posso chegar primeiro que esse cruzado dele e posso passar ele pro chão também. Então, vai ser uma luta muito pareia, né? Vai ser uma luta muito boa. Quem ganha é quem lutar mais inteligente. Eu vou lutar pra abafar ele, né? Vou fazer igual o facia de 70 quilos. E a grande diferença dos caras é que acham que, como eu estou subindo, eu vou fugir deles. Eu não vou fugir. Eu não fujo de ninguém, entendeu? Vou cair pra dentro dele. Eu espero nocautear ele no segundo round ali. E se ele vir pra dentro de mim, com certeza vai ser nocaute. Então, eu estou pedindo a torcida de todo mundo aí. Que dia 5 a gente vai estar junto com todo mundo aí. e a minha mão vai estar levantada no final. Com certeza. Mas, Sarah, muito obrigada. Valeu mesmo. Estaremos de olho na sua luta.